Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar E fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou não calar Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh Carla Eu te amei, oh Carla Eu te amei, oh Carla